Na manhã da última quinta-feira, a gente foi surpreendido com a notícia do desabamento do teto de uma obra no Jardim Guanabara, aqui em Goiânia. Quatro dos oito pedreiros estavam lá na hora desse acidente. O senhor Augusto Gonçalves de Oliveira Neto foi o único que não conseguiu sair com vida. A gente acompanhou a comoção da família no enterro e uma filha do senhor Augusto deixou um recado aqui para a nossa equipe. Eu quero agradecer uma bombeira. Se for possível, eu quero reencontrar ela novamente para me agradecer a ela. Porque ela chegou de mim e falou que fez o possível para trazer meu pai de volta. Eu quero agradecer todos e para essa moça também, eu não sei o nome dela, mas eu quero agradecer a ela muito por tudo que ela fez para o meu pai. Essa é a mulher que ela falava na reportagem, a Cabo Ariane, acompanhada do comandante aí, tenente Uene, que estava lá com a gente também. Me diz uma coisa, está preparada? Estou preparada. Geralmente não é normal, não é comum, né? Essas pessoas pedirem para voltar, encontrar, como é que é isso? Não, geralmente a gente nem fica sabendo dos resultados dos nossos resgates, né? Isso aqui é uma situação bem atípica mesmo. O coração está na mão? Está, com certeza. É muito gratificante, a gente fica muito feliz desse reconhecimento do nosso trabalho, né? Que como a Cabo Ariane falou, muitas das vezes a gente não tem a resposta dos resultados posteriores ao nosso atendimento, né? A gente fica muito feliz, muito satisfeito e esse tipo de agradecimento e reconhecimento, que não tem preço, nada mensura a isso, é que nos motiva no nosso trabalho, né? Como é que está sendo para você? Não está sendo fácil, viu? Não está sendo fácil mesmo. Para mim, esse mês de fevereiro, perto do meu aniversário, vai ser uma data que vai ser muito triste, né? Lembrar. Porque era para estar uma data comemorativa, né? Junto com meu pai e só de pensar que ele não vai estar aqui comigo mais para estar comemorando essa data do meu aniversário e todas as outras datas também, né? E tudo faz lembrar meu pai. Não vou esquecer nunca, jamais, dessa fatalidade. E ele morreu do jeito que ele sempre honrou, né? A família foi trabalhando honestamente para levar o sustento para casa. E apesar de tanta dor, hoje você recebe aqui uma visita especial no seu aniversário, né? Sim, recebo. Vou chegar para cá, Cabo. Cabo Ariane, por que você, aquele dia, fez questão de evidenciar o trabalho dos bombeiros, mas em especial de uma mulher, a Cabo Ariane? Porque, para mim, a equipe toda, né? Fez o possível e o impossível para trazer meu pai de volta. Gente, eu não tenho nem palavras para falar, para agradecer a eles, tudo que eles fizeram. E eu vi que eles saíram de lá também, arrasados também. Do mesmo forma que eu estava perdendo meu pai, ele estava perdendo ali, como uma vítima, né? Que eles, eu tenho certeza que ele queria trazer eles vivos, né? Queria conseguir que meu pai estivesse vivo. E eu sei que para eles também é uma perca grande, não só para mim, como para todos nós, né? Bom, olhando para ela, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer muito obrigada mesmo, de coração. Você e toda a equipe vai estar nas minhas orações e eu agradeço muito. Mesmo não ter conseguido, meu pai está aqui, mas eu sei que vocês e suas equipes fez o que pôde. Cabo Ariane, a gente quer saber de você, há quanto tempo na corporação? Eu estou há 10 anos na corporação. Já salvou inúmeras pessoas? Graças a Deus tivemos o prazer de salvar muitas vidas, perdemos também, mas sem perder o entusiasmo, sem perder a esperança, a gente sempre trabalha com todo o entusiasmo, com toda a dedicação possível. A gente quer, em nome do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás, agradecer a família, prestar nosso sentimento, nossas condolências. E essa atitude que ela teve hoje, uma atitude de amor ao próximo, à nossa corporação, reconhecendo o nosso trabalho, por mais que infelizmente a gente não conseguiu dar a resposta positiva que eles precisavam naquele momento, mas essa motivação aqui vai motivar a nossa carreira até o fim. É uma dor que a gente sabe nem explicar a dor que é, perder uma pessoa querida, né? Como meu pai, né? Que meu pai sempre foi um homem honesto, trabalhador, e sempre brincando, sempre brincando, sempre sorrindo. Então, vou lembrar dele assim, sempre brincando e sorrindo. Então, um abraço na Ariane, que vai representar toda a corporação e também o pessoal do SAMU. Obrigada. Gente, não é à toa que se fala que a gratidão é o maior sentimento que existe, né? Ontem, na oração da igreja, a gente falou muito da questão do amor. E a gratidão também é o jeito da gente transmitir o amor da gente. Ela não consegue transmitir esse amor diretamente para o pai, mas ela conseguiu exercer isso para as pessoas que tentaram salvá-lo. Linda, linda essa matéria. É assim que a gente quer ver também. Agradecimentos ao vivo aqui no nosso programa. Obrigado.